A seda geralmente vem de bichos da seda. A principal diferença entre a seda amarela brilhante e a versão da flor de lótus mais clara é que cada fio de seda de flor de lótus é extraído à mão. Os bichos da seda usam suas glândulas salivares para formar o fio da seda, resultando em um tecido brilhante e luxuoso. O fio de seda tradicional é mais rígido do que o fio de lótus. É macio como a seda, respirável como linho e ligeiramente elástico. Isso torna popular entre os turistas que procuram lembrancinhas raras e também foi recentemente adquirido por marcas de roupas internacionais em busca de uma nova fibra de luxo. Mas sua escala de produção é limitada, pois ainda há poucas pessoas treinadas na confecção desses fios de seda.